E já traz um caso de estupro de vulnerável. Mais uma vez, aqui dentro do BG Manhã. Esse caso é lá de Timon, no Maranhão. Um professor de 48 anos foi preso na noite do último sábado. Suspeito de estupro de vulnerável contra um menino de 8 anos. Esse crime ocorreu em uma residência do bairro Cidade Nova. De acordo com a polícia, essa criança estava nessa residência com a mãe e quando foi ao banheiro, a vítima foi atacada pelo professor que estava na casa. Ao retornar, a mãe desconfiou do comportamento dessa vítima. Que absurdo! Atenção agora aos detalhes dessa ocorrência. Solta aí! Ela relatou que estava fazendo um serviço de monitor em uma residência de pessoas conhecidas no bairro da Cidade Nova. Em determinado momento, a criança disse que vinha ao banheiro. Ela já era acostumada lá na casa. Inclusive, a mãe da criança estava lá. Inclusive, a irmã dela, que já é adulta, que estava no local. Então, a criança foi ao banheiro. A mãe percebeu que estava demorando demais. Quando foi procurar, a criança retornou. Enquanto chegou, parecia bastante assustada. Sentou na cadeira, bastante acuada. A mãe perguntou o que estava acontecendo. A criança não falou nada. Quando chegou em casa, a criança relatou que estava com dor para fazer, para urinar. Então, a mãe foi observar. Viu que havia sangue na perda da criança. E conversou novamente. Perguntou. O pai dele também perguntou. Então, ele relatou. No momento que ele foi no banheiro, ele foi abordado pelo professor, que encostou ele na parede. Empurrou a criança pela parede. Baixou o shortinho dele. E lesionou o pênis da criança ao tentar masturbá-lo por violência. Em seguida, fez sexo oral na criança. E liberou a vítima. Então, a mãe contou essa história aqui, desesperada, chorando. Nós, de imediato, entramos em contato com o Instituto Médico Legal. Levamos a criança até lá. O médico legista fez um trabalho muito bem feito. E constatou realmente o abuso sexual. Então, diante da confirmação, eu fui até a residência do professor. Pedi para ele abrir a porta, para conversar, ele abriu espontaneamente. E lá, ele disse, olha, você tem o direito de fazer silêncio. Diante do que eu lhe perguntar. Mas você está sendo preso em flagrante por abuso a uma criança de oito anos de idade. E ele, naquele momento, confessou. Dizendo que realmente tinha cometido o crime, porque estava embriagado. O professor, ele era conhecido da família. Ele, inclusive, demonstrava um carinho, inclusive, por outros filhos da vítima. Que, de terceiro passagem, são autistas. A criança de oito anos é autista, mas ele é uma criança que fala, se articula bem. Por isso que nós conseguimos descobrir o crime. Então, ele, segundo a família aqui, ele tem outras situações de pedofilia. Eu vou assistir a essa fala do delegado incrédula. Veja bem os detalhes. A criança deu detalhes de tudo que ela viveu nas mãos desse professor. Será que a gente pode chamar esse homem de professor, realmente? Ele agiu como um monstro que, ao pôr os olhos na presa, um predador, a atacou. Essa mãe, que conhece o filho, viu os indícios. Conversou com a criança. Fez a denúncia, registrou o boletim e ele foi preso. Se trata de um professor. A justificativa, eu estava bêbado. Agora, eu pergunto a você de casa. Você acha que é o primeiro caso de violência sexual contra menores? Você acha você aí de casa? Eu acredito que não. E a polícia deve investigar, principalmente com relação a essa família, se as demais crianças não viveram também essa violência sexual. Que absurdo, gente. Um professor. E você observa que o modus operandi é o mesmo. Ele ataca crianças que são ali do convívio. Esse tipo de monstro se aproxima de famílias que têm crianças, faz esse laço mais íntimo com a família, se torna um amigo para poder abusar dessas crianças. Hoje, a nossa equipe de reportagem vai a DPCA conversar com o delegado. A respeito desse tipo de caso, a gente vai trazer uma reportagem especial sobre esse assunto, porque está demais. E é preciso que você, enquanto população, tenha ciência de que isso é um crime. Isso é punível. E é preciso que você, pai e mãe, esteja alerta e cobre. Cobre da justiça, procure a polícia. Porque esse tipo de caso não pode continuar a acontecer e se repetir. Imagine a quantidade de vítimas que esse homem já deve ter feito. É claro que uma investigação da polícia já foi iniciada. E a gente vai acompanhar mais esse caso de perto. Obrigado. Obrigado.